O Papai Noel recebeu hoje 7 mil cartinhas de alunos de escolas públicas de todo o estado. Nas cartinhas, a garotada pede de tudo. Roupa, brinquedo, material escolar e algumas querem realizar sonhos. O lançamento da campanha foi hoje no município da Serra. As cartinhas já estão prontas, cada uma com seu toque especial e, claro, com os pedidos de presentes que as crianças querem ganhar do bom velhinho. Aqui nessa escola municipal da Serra, a confecção das cartinhas foi um momento lúdico e de aprendizado. Todo o trabalho pedagógico foi acompanhado pela pedagoga e os professores fazem o auxílio, porque são crianças de 2 a 6 anos. E aí eles ainda não sabem escrever, mas eles fizeram os desenhos. A gente, quando tirava as fotos para poder enviar, a gente ria e ficava agraciado com cada desenho, porque eles capricharam no desenho. Então, valorizo o desenho das nossas crianças, porque ficou muito legal. A expectativa é que todas as cartas sejam adotadas. O ano passado, essa campanha que é a mais esperada do Brasil, a gente conseguiu a adoção de 100% das cartas. E esse ano a gente espera ainda melhor, porque a campanha faz 35 anos. Então, a gente está extremamente empolgado e motivado, né? Para escolher as cartinhas e adotá-las é bem fácil. Basta ir a uma agência dos Correios mais próxima ou acessar pela internet. Se na sua agência mais próxima não tiver uma cartinha ali, porque o UOL acabou, porque é uma agência unipessoal, pode adotar no blog dos Correios, que é blognoel.correios.com.br, ou num ponto lá no Shopping Vitória também, que lá não tem agência, mas a gente tem um ponto lá. Lembrando que a campanha Papai Noel dos Correios é voluntária. Mas se você adotou uma cartinha, não deixe de honrar este compromisso. Afinal, estamos mexendo com sonhos. Pega a cartinha, já prepara ali o pacote com muito carinho, deixa lá na agência dos Correios. Não precisa ser na mesma agência que pegou, pode ser na agência mais próxima, de onde você tiver comprado o presente. Vai lá, faz esse preparo, porque o sonho de uma criança é muito bonito da gente atender. Para o lançamento oficial, uma grande festa, e as crianças estavam animadas. Teve a presença do carteirito. E da carteirinha mágica. Mas o que os pequenos queriam ver mesmo era ele, o Papai Noel, que chegou acompanhado de seus ajudantes, os carteiros dos Correios. Durante o evento, as crianças puderam entregar pessoalmente suas cartas ao bom velhinho. E os pedidos são diversos. A gente conversou com algum desses pequenos para saber o que eles esperam ganhar do Papai Noel. Uma boneca. Você quer ganhar uma boneca bem bonita? Sim. Eu pedi um patinho. Você quer andar de patinho? Sim. Uma abecedada. Um tábua, tinha um caderno. Eu pedi uma bonequinha. Ah, e qual boneca que você quer? Eu quero a boneca da alegria. O Sonic, um carro de corrida, de sotio de remoto e unicórnio. Um tablet, uma boneca e uma roupa de sereia. Este ano, o número de cartinhas aumentou. Serão 7 mil vindas de 90 escolas públicas de todo o estado. Cartinhas que foram feitas com todo carinho e que agora estão à espera de serem adotadas. A gente tem pedidos assim mais simples para os mais robustos. Tem pedido de material escolar, tem pedido até de alimentos e tem pedidos mais robustos como bicicleta. As cartas são abertas, então todo mundo pode doar. Pega ali, vai, pega, olha o presente que cabe no bolso e já faz aí atender o sonho dessa criança. A gente tem pedido de material escolar, tem pedido de material escolar. Pega ali, vai, pega, olha o presente que cabe no bolso e já faz aí atender o sonho dessa criança. Pega ali, vai, pega, olha o presente que cabe no bolso e já faz aí atender o sonho dessa criança. Os presentes serão entregues nas escolas que participam. Se você puder fazer essa boa ação, faça. Adote uma cartinha e faça uma criança feliz. É só você entrar no blognoel.correios.com.br e escolher uma cartinha, comprar o presente e levar nas agências dos Correios.